Todo mundo pensa que comprar é uma coisa simples, não é só botar no carrinho e pagar. Mas no caso da Shen, não é somente assim. Até que você consegue comprar sim, mas você vai estar perdendo muito dinheiro, gente. E é exatamente o que eu explico aqui no canal, como comprar na Shen. Dou várias diquinhas pra vocês. De verdade, real, verdadeira. E recentemente teve esse babado aí da taxa, então muita gente fica me perguntando sobre o assunto. E eu resolvi trazer o segundo vídeo do quadro SOS Shen, que é basicamente assim. Eu reúno todas as perguntas, pelo menos as mais frequentes, e respondo aqui em um único vídeo. Então assiste até o final que eu tenho quase certeza que alguma dessas perguntas vai te ajudar. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Milley. Neste canal dou dicas de comprinhas na internet e faço os vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. E eu vou logo direto ao ponto que é exatamente responder as perguntinhas. A primeira pergunta selecionada foi da Bia. E ela perguntou assim, você notou que depois desse rolo todo de remessa, os prazos de entrega estão muito demorados? Sim, minha gente, eu notei. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ao vivo e as cores, como que tá o prazo. Eu vou mostrar exatamente o da minha comprinha, que não tá demorando normal não, tá demorando muito. Não demora isso tudo. E eu comprei exatamente pra testar como é que tá essa questão aí da alfândega, se iria taxar tudo ou não. E eu comprei elas... Vou mostrar pra vocês a primeira. A primeira eu comprei no dia... Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. No dia 29 de julho. Na realidade, eles enviaram no dia 29 de julho. E a minha comprinha ainda não chegou até a data de hoje. Ó, a última atualização dela foi no dia 15 de agosto. E ela ainda tava em Recife. Pra quem não sabe, eu moro aqui na Paraíba. E as minhas encomendas sempre passam por Recife primeiro. E essa encomenda, ela tá basicamente morando em Recife. Porque até hoje, ela não chegou aqui na minha casa. É de ficar revoltada, né? Eu sei. E tá demorando muito, gente. Muito, muito mesmo. Demorou pra processar a minha compra. Demorou pra chegar aqui. Eu não sei se tem a ver, porque essa minha comprinha, ela foi de 79 reais. Bem baratinha, né? Não sei se tem a ver isso. Até porque, às vezes, eu acho que quando a compra é menor, às vezes, eles enviam rápido. O Correios é meio maluco, bipolar, né? Não tem nem como você saber ou decifrar ele. De que sobrevive? Onde se encontra? Mas, todas as minhas comprinhas, depois dessa eu fiz mais... Deixa eu contar aqui com essa. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis pacotes chegando que eu realmente comprei lá da Shein. E que tá demorando muito comparado às minhas outras comprinhas que chegavam mais rápido. Vamos pra outra pergunta, antes que eu me estenda demais. A Eline, ela me perguntou assim... Andy, gostaria de saber se os pontos de a Shein tem validade pra expirar. Tem, sim. Tem validade pra expirar, gente. Eu, inclusive, vou mostrar aqui pra vocês como é que você vê quando vai expirar os seus pontos. Eu vou vir aqui, ó, em pontos. Eu só tô com um ponto, porque eu usei todos eles pra economizar. Mas, eu vou conseguir muitos mais pontos, porque eu tenho muita coisa pra avaliar ainda. E sempre eu avalio pra ganhar os pontos. Já vai outra dica aí, bônus, pra vocês. E eu cliquei aqui em pontos. Eu venho em histórico de pontos. E pode ver aqui, ó. Tem os pontos. Aí, tem falando assim, expira aqui embaixo. Por exemplo, esse um ponto que eu consegui ali hoje. Expira no dia 18 do 11 de 2023. Geralmente, são os três meses, mais ou menos. Dependendo do ponto. Tem ponto que são de algumas edições especiais. Ou algo do tipo. E parece que eles têm a validade menor. Por isso, que antes de vocês acumularem pontos, é bom que vocês vejam quando que você quer comprar. E a data que o seu ponto vai expirar, pra não correr o risco de você perder tudo. A Laura me perguntou assim, suas compras desse mês foram taxadas? E junto com essa pergunta da Laura, eu vou responder essa da Patrícia também. Que ela fala assim, uma compra de 100 reais tá sendo taxada? E eu vou mostrar pra vocês, gente, realmente o que aconteceu com as minhas comprinhas. Eu tenho várias chegando aqui no Brasil. Umas já chegaram e outras ainda tá chegando. Digamos, tem umas duas só ainda chegando aqui no Brasil. Todas as outras já chegaram. E ó, os valores delas são 79 reais, 89 reais, 83 reais. Aí tem outra de 182 reais, que foi a mais recente que eu fiz. Assim, de valor um pouquinho alto. Tem outra de 28 reais, que foi os itens que eu tinha esquecido de colocar nesse pacote aqui. E o de 60 reais. Todas essas não foram taxadas. Realmente não foram. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, principalmente essa de 182 reais que eu comprei. Mas eu fiquei assim, ó. Tendo um faniquito, achando que eu ia ser taxada. E eu não fui, gente, ó. No dia 18 de agosto, a fiscalização arduaneira foi finalizada. E o objeto foi liberado e tá em trânsito. Ou seja, não fui taxada. Inclusive, algumas pessoas responderam essa minha caixinha falando que não foi taxada. E essa menina aqui, ela foi bem específica, a Luísa. Ela disse assim, fiz uma compra na live no dia 12. Não paguei as taxas e nem fui barrada na alfândega. Gente, realmente não tá taxando. Isso deixa a gente um pouco confuso, né? Mas peraí que eu vou explicar pra vocês. A outra pergunta foi, qual é o tamanho que você pega do sapato? Geralmente, é CN39 o tamanho que eu pego. Aqui no Brasil, eu calço 37. Mas dependendo da forma, eu calço 38 também. Então, varia. O que eu indico pra vocês? Pega uma fita métrica. Mede o comprimento do seu pé e a circunferência. Se ele é gordinho, se ele não é. Porque o meu pé é muito gordinho, inclusive. E eu sempre comparo isso com as medidas lá do sapato, pra que eu saiba qual é o tamanho ideal. Tanto que antes, eu já tinha comprado o CN40 e ficava enorme. Já tinha comprado o CN36 ou foi CN30 e alguma coisa e ficou pequeno. Até que eu acertei o CN39 e descobri que a melhor forma de todas, a mais certeira, é você medir o seu pé. Tem épocas com melhores promos, tipo loja física, quando troca estação, coleção. Não tem, assim, uma época específica mesmo, porque a CN dá muito desconto em sempre. Mas, tem uns dias, assim, do mês. Por exemplo, dia 7 do 7, 8 do 8. Geralmente, os dias iguais, eles dão algumas promoções específicas. Também tem as lives, que você consegue economizar muito. Inclusive, eu economizo super nas lives. Pega essa dica aí. E também tem a venda flash, que é depois de meia-noite. Fica na aba principal, lá, do aplicativo da Shen. Mas, eu também percebi que eles colocam as peças com preço super promocional quando elas estão esgotando. Tipo, só tem duas unidades dela ou algo do tipo. Aí, eles vão e colocam com preço promocional. Minha comprinha foi para fiscalização arduaneira já fazem 14 dias. E, até agora, não mostra se fui taxada. Geralmente, não é assim que era de jogar um balde de água gelada, não. Mas, quando aconteceu comigo, eu fui taxada, minha gente. Eu fui taxada. E eu só descobri lá na aba de minhas importações. Quando eu pesquiso pelo rastreio do Correios, ou quando eu pesquiso pelo rastreio do próprio aplicativo da Shen, eu percebo que ele demora para atualizar. E, geralmente, quando você é taxado, tem lá em minhas importações. É diferente do rastreio do Correios, tá? Minhas importações ficam na aba principal do site do Correios. E você vai lá, cria um login com CPF, senha, e vai aparecer todas as suas encomendas. E lá você consegue ver se você foi taxado ou não. O que é que pode acontecer também? Às vezes, as encomendas são saqueadas, são roubadas, ou são perdidas também. É um caso tipo assim, a parte não acontece tanto, mas pode ser que aconteça também. Mas, é sempre importante que vocês rastreiem lá pelas minhas importações para saber se foi taxado ou não. Nessa questão, eu indico que você rastreie lá nas minhas importações. A taxa acabou? Seria um sonho, né? Minha gente, já imaginou a gente, assim, poder comprar o que a gente quisesse na internet, assim. Chegando aquelas caixonas desse tamanho, assim, a gente derrubando, assim, as nossas comprinhas. Ah, eu sou rica! Super feliz da vida, seria um sonho. Não, não acabou, mulher. Inclusive, não só não acabou, como tá começando. Praticamente, tá começando. O babado tá esquentando. Já está cobrando o imposto da remessa conforme? O que eu adquiri com essas minhas comprinhas que eu fiz desde o dia primeiro, quando bateu assim, ó, cravado, dia primeiro eu fiz uma comprinha. No outro dia eu fiz outra, no outro fiz outra, enfim, eu fiz umas oito aí, que eu mostrei pra vocês. Oito, seis, mais ou menos isso. E nenhuma delas foram taxadas. Isso quer dizer que ainda não está cobrando remessa conforme. Eu acredito que tá naquela fase de adequação, sabe? Quando começar oficialmente a realmente cobrar, ele já entrou em vigor. Mas ainda não está cobrando porque eu acredito que é muita encomenda que chega aqui no Brasil. Não é uma coisa que vai ser, assim, tipo, de uma hora pra outra, que eles vão conseguir implementar isso. Vai demandar tempo, as empresas vão ter que começar a se adequar. Enquanto isso, eu estou cobrando e não tô sendo taxada. Graças a Deus, pai, né? E o que a maioria das pessoas querem saber, como está, de fato, a taxação atual. Estou muito confusa. Acabou real a isenção e a remessa conforme. Resumidamente pra vocês, porque isso é uma coisa que demanda muito tempo pra eu conseguir explicar. Inclusive, eu já fiz, eu acho que uns quatro, cinco vídeos aqui no canal sobre isso. Atualmente, o remessa conforme já está em vigor. Porém, eles ainda não estão taxando. Isso eu já sei por conta das minhas comprinhas, que não foram poucas e elas não foram taxadas. Eu deduzo que eles estão dando meio que uma trégua, um tempo pra que as empresas se adequem. Todo mundo sabe que a Shein já deu entrada nas papeladas pra o remessa conforme. Ainda não saiu. Quando sair, tipo, a liberação pra Shein entrar no remessa conforme, com certeza vai ser circulado em todas as mídias. E eu, com certeza, também irei vir aqui fofocar com vocês. A isenção, ela acabou. Na realidade, ela nunca existiu. Mas, a gente ainda meio que se guarda disso, porque eles não conseguem fiscalizar tudo e acaba deixando os nossos envios passarem. Por exemplo, as minhas comprinhas, que são baratinhas e que não fazem muito volume. Então, eles acabam deixando passar. Mas, por lei, pela regra, não existe essa isenção. O que acontece é a falta de fiscalização. Eles não fiscalizam o suficiente e deixam muita coisa passar, que ainda continuam deixando. Gente, é quase que impossível eles conseguirem fiscalizar tudo de uma hora pra outra. Eles teriam que contratar muito profissional. O que eu acredito é, como eu falei pra vocês, eles ainda estão dando um prazo pras empresas se adequarem. Eu acho que, quando sair a primeira empresa, eu acho que eles já vão começar logo a taxar tudo. Pelo menos é o que eu acho, sabe? Não tem nada comprovado, não. Mas, sempre que eu souber alguma novidade, eu vou trazer aqui pra vocês. Inclusive, tem muito vídeo aqui no canal falando sobre o remessa conforme, sobre a taxação. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só ir no meu perfil aqui no YouTube, que tem muita coisa falando sobre isso. E muito, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!